Imigrantes 94FM, é sucesso 94FM 13 horas e 6 minutos, como avisei, temos entrevista por aqui. Tem oportunidade aí aos nossos ouvintes, então vamos divulgar a nossa prenda do Estado, prenda aqui do nosso CTG Vale da Amizade, da nossa invernada artística Nita Garibaldi. E está aqui conosco e vem trazendo as informações do projeto que ela vem desenvolvendo através da Lei de Incentivo da Aldir Blanc, do Governo Federal. Seja bem-vinda, Cristina Antunes. Olá, Renata, boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer imenso estar aqui com você, né, estar aqui trazendo um pouquinho da cultura do nosso município. E hoje eu vim aqui falar então um pouco desse projeto, né, que é um livro entre laços e histórias que eu vim aí durante esses meus concursos de prenda, eu vim desenvolvendo ele porque ele é de crochê, né, ele é um artesanato em crochê. São as amostras antigas da minha mãe que ela fazia, fazia toalha, enfim, e enxovais. Só que eles estavam se perdendo no tempo e cada viagem minha de concurso e coisa, eles vinham se perdendo. Então aí eu recebi de uma avaliadora, né, que eu recebi uma missão de desenvolver um projeto. E aí eu estava, né, fazendo um... Como é que eu ia desenvolver esse projeto? Aí até que um dia eu disse, ah, bom, eu vou fazer um livro, que um livro ele vai poder estar circulando e estar ajudando outras pessoas para fazer esse artesanato também. Então ele é um livro todo de amostras, de amostras bem antigas. E esse livro eu vou fazer as doações, né, então eu tenho a intenção de deixar uma doação aqui para os clubes de mães, né, que possam estar usando. E tem também uma publicação dele, uma edição que vai ficar na Lesc. Aí tem outra também que eu pretendo deixar em Laguna, né, na Anitta Garibaldi, lá no Museu da Anitta. E tem outra também que eu vou deixar no Museu em Lages, que é um museu também de indumentárias e de coisas assim mais artesanais. Ele é bem cultural, ele é um livro bem cultural, assim, que vai ajudar bastante. Esse prendado, só para entender um pouquinho, assim, né, a gente tem essas provas, esses critérios, e uma das provas é ou a gente escolher o artesanato ou a culinária. Como eu tenho mais habilidade para o artesanato, então por isso que eu escolhi o crochê. E você, como falou, vem uma herança aí de sua mãe, né, você já vinha aprendendo, envolveu já essa habilidade junto com a cultura gaúcha, essa cultura artesanal familiar, como é que são essas lembranças, um pouco dessas memórias sua com a sua mãe através do crochê? Então, é muito engraçado porque ela conta, né, eu vou contar um pouquinho aqui do que vai ter no livro também, ó. Ela conta que quando ela começou a fazer o crochê, que a avó dela colocava ela para fazer o crochê, a avó colocava ela de castigo. Só que a avó nunca imaginou que ela ia desenvolver o gosto pelo crochê, né. E aí ela começou, então, nós somos seis mulheres, e ela ensinou nós desde criança, né, então eu com sete anos, eu já fazia minhas correntinhas de crochê, minhas florzinhas, e fui fazendo, ela foi ensinando. Então, todas nós fazemos crochê, ela faz crochê até hoje, né, ela faz vários jogos de banheiro, enfim, essas coisas tudo aí de artesanato. E aí o que eu fiz? Dentro da cultura gaúcha a gente usa, né, o artesanato de crochê, a gente usa para as vestimentas, né, tanto que essa minha roupa aqui, ela tem o acabamento todo de crochê, a gente usa também com os fichus, então ele é muito usado, né, ele é do século XIX, ele é super antigo, e ele vem, assim, se destacando, né, hoje a gente já tem várias revistas, várias desfiles de moda com o crochê, então ele é muito antigo, de uma cultura muito, né, mas ele vem atualmente, assim, bem contemporâneo, sabe, então é um resgate bem cultural, assim. E são tradições que são interessantes, né, de se manter, se registrar, você também já esteve com a sua filha aqui, né, que também participa de todo esse envolvimento com a cultura gaúcha, e também já vem orientando como aprendeu com a sua mãe, ela também já está nessa habilidade, ou ela está mais com tendências em outras áreas do que o crochê? É, a Yasminha hoje, ela, quando ela veio aqui, ela estava na Mirinzinha, né, hoje ela participa, ela está na Juvenil, e realmente ela tem, ela tem algumas habilidades, assim, não muito para o artesanato, sabe, eu acho que ela vai ir, se ela for participar de concursos, ela vai ir para o lado da culinária, mas, assim, é, eu sempre, a gente sempre incentiva, né, sempre incentiva, eu ensino, ela tem vontade, assim, de aprender, sabe, mas eu acho que ela vai mais para a parte da culinária. E nesse desenvolvimento do livro, como é que foi esse processo de captação, de registro, documentação, quando que já vai chegar aí, ter essa oportunidade de ter a impressão e chegar nesses clubes? Então, ele está ainda em parte de, agora, essa semana, até o início ali de outubro, a gente vai fazer toda a parte de divulgação, né, de como que ele vai acontecer, e aí, depois, eu até posso voltar aqui para te trazer uma edição, que eu quero trazer, sim, para te ficar também de lembrança, né, e poder passar aí para alguém que tem interesse de fazer crochê. Minha mãe tem essa habilidade, eu só não consegui aprender, eu fiquei com a parte de falar. Ah, então, tu pode levar para ela, ó, alguém sempre usa. E aí, eu tenho, a gente tem todas as datas, assim, foi, né, foi sentado, foi organizado tudo, tem a divulgação, a edição que vai ser na LESC, em Floripa, em Lages também, tem todas as datas. Então, assim, todo mês de novembro, ele está separado para fazer essas doações, esses lançamentos. Aqui também no Turvo, eu também, nas comunidades que tiver clube de mães, eu quero deixar pelo menos um exemplar, um no João Colodel também, porque é um incentivo, né, às vezes não tem um passo a passo, alguma coisa, e isso vai ter dentro do livro para que possa fazer, para que possa ser bem, assim, bem acessível para todos. E deve ser bem especial, né, poder registrar e ter esse apoio através da lei de incentivo, porque é algo primoroso, mas também que as pessoas acreditam, tem custos, né, tem demandas, e por isso que é importante para ter esse incentivo e registro. Sim, esse recurso, ele veio, assim, bem maravilhoso, né, porque realmente são custos, a gente, né, não tem como fazer, né, ele é um custo caro, a edição é cara, daí manda para a gráfica, tem, como tu falou, o orçamento é muito alto, né, se a gente fosse fazer sozinho, e iria demorar também, né, então esse recurso, ele vai ajudar bastante, assim, para todas as etapas, sabe, até para esses encontros, para essas edições, porque são lugares longes também, né, tipo, a gente vai para Laguna, a gente vai no Museu em Lages, então tem todo esse deslocamento de despesa, e todo esse recurso que veio, então foi, assim, maravilhoso para poder manter e finalizar esse projeto. E nessa parte cultural e recepção, você, enquanto prenda do Estado e aqui da nossa Invernada Artística, né, do nosso CTG, esse final de semana temos um momento especial de recepção aqui no município. Então, o Choca teve essa semana aqui, né, mas eu vou reforçar, a gente está aí com sábado e domingo de cultura mesmo no nosso município, né, então o CTG vai estar recebendo as Invernadas de fora, a gente tem a primeira etapa, né, na verdade, de todo esse festival, e a gente vai estar com chula, vai estar com canção, declamação, vai estar com as Invernadas, é uma etapa bem importante, né, que a gente participa, e está cheio de, rechado de culturas aí, de várias modalidades para vocês participarem, e tem também no sábado, tem um baile, né, tem um baile à moda antiga, que vai iniciar às 21 horas, então vai estar assim, tem para todos os gostos. Com certeza, sempre muitas oportunidades, né, e então, desde já, eu já vou agradecendo, são 13 horas e 15 minutos, pela sua disponibilidade, de vir aqui e contar para a gente desse projeto que está em desenvolvimento, e apresentando para a comunidade esse registro, né, nós aqui vivemos numa região que com certeza tem essa identidade, tem um artesanato muito forte, e que precisa ser realmente mantido. É, isso aí, eu agradeço também, né, gostaria de deixar o meu convite para participar com nós no CTG esse final de semana, que vai ter as invernadas de fora, enfim, toda essa parte cultural aí, e também dizer que eu vou voltar aqui ainda, quero voltar com o livro já, né, e deixar um pouquinho, né, dessa cultura, desse artesanato aí, para as pessoas se incentivarem, os novos, enfim, às vezes quem não tem acesso a uma amostra, né, que gostaria de fazer, de ter esse artesanato, mas não sabe fazer, de ter esse livro à disposição, né, à disposição na biblioteca pública também, para que possa estar utilizando. E qual é o nome da sua mãe, ela que deu aí a base desse material? Então, é Sueli, Sueli Terezinha de Oliveira. Então, em breve, teremos aí toda essa documentação, com certeza minha mãe também vai estar lá, já ansiosa, esperando, porque ela gosta muito dos trabalhos artesanais, está sempre aí buscando ideias, e eu não aprendi muito bem, mas com certeza vou levando, que ela aproveita, e a gente vai deixando a casa aí mais bonita. É isso aí mesmo, então, eu vou estar lá esperando ela, com o livro Entre Laços e Histórias. Então, Cristina, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso aí, nessa caminhada cultural aqui, pela nossa região. Muito obrigada, agradeço de coração, e estou à disposição, né? Eu sou a prenda do Estado hoje, mas que precisarem de cultura, a gente tem as nossas invernadas também, né? Que estão lá de braços abertos, esperando, mirinjo, venil, veterana, quem quiser ir para o CTG, é só vir que a gente está esperando de braços abertos. Então, muito obrigada mais uma vez, a Cristina, e em breve aí, vamos acompanhar e ver em mãos, o livro Entre Laços e Histórias. E agora, a gente vai de intervalo, e em seguida, vem trazendo mais participações por aqui, dos ouvintes. O Dela, Laboratório de Análises Clínicas, informa que está atendendo em nova unidade, em Jacinto Machado, localizada na rua do Torneireu Ramos, 374, Centro Comercial Gentil, Sala 2, próximo à rodoviária do município. Atendimento das 6h30 às 11h30, e das 13h30 às 17h30, entre em contato, telefone WhatsApp 3512 7529, em Jacinto Machado, e em Hermo 35460029, Dela, Laboratório de Análises Clínicas.